de um tecido conjuntivo denso, então imagina que o baço nesse meu esqueminha é a parte roxa, e esse espaço virtual, só para vocês entenderem que está em amarelo, é a cápsula. A cápsula vai gerar trabéculas, ou seja, vai gerar pequenas fissuras para o interior do órgão, e o interior do baço a gente chama de polpa, e essa polpa é dividida em polpa branca, e polpa vermelha, em que a gente, de forma didática, vai usar aqui a polpa de coco como uma polpa branca, e a polpa de morango como uma polpa vermelha. A polpa branca é o compartimento imunologicamente ativo do baço, enquanto a polpa vermelha é a região especializada em remover as hemácias, ou também plaquetas que já estão no estágio de hipermaduras. Vamos entender um pouco isso melhor. Aqui, só para vocês entenderem o que eu acabei de falar, a gente tem a cápsula, a gente tem a região trabecular, a região de polpa branca, que é a menor área da polpa interna do órgão, e a maior área, que realmente é toda a polpa vermelha. Aqui uma imagem histológica do baço. Então, vamos falar um pouquinho da polpa vermelha. A polpa vermelha é um arranjo de fibras reticulares, além de presença de fibroblastos e macrófagos, em que esses macrófagos vão ter como função fagocitar essas hemácias hipermaduras, também plaquetas, e por meio de uma reação de hidrólise, ou seja, de quebra por meio da água, vamos ter ali a geração de biliverdina, monóxido de carbono e íons ferro. Ou seja, o macrófago, o isplênico, ele vai ter como função a reciclagem do ferro. Então, ele vai pegar o ferro da fração M da hemácia, da hemoglobina, que a partir do momento em que ocorre a hidrólise, a gente vai ter a liberação desse ferro, e esse ferro vai ser recapturado pelo macrófago para ser devolvido. Como que ele é devolvido? Ele fica estocado, ligado a uma molécula chamada ferritina, e aí ele pode ser utilizado por outros tecidos. Então, vamos olhar um pouquinho aqui para o macrófago isplênico. Qual é a outra função importante que o macrófago isplênico tem? Ele vai se ativar no momento em que ele tiver o contato, no momento em que ele fagocitar uma bactéria, e as bactérias têm por característica uma afinidade muito grande ao ferro. E como é que elas se ligam a esse ferro? Por que o ferro é importante? Porque a bactéria precisa do ferro para o seu metabolismo de crescimento. E aí ela usa de um receptor chamado sideróforo para se ligar justamente a esse ferro biodisponível. E no baço a gente tem bastante ferro biodisponível justamente por conta desse mecanismo que eu falei para vocês, que se chama hemocaterese, que é justamente aqui o reaproveitamento do ferro a partir da hidrólise de hemácias por meio dos macrófagos isplênicos. E quando a gente tem a hemocaterese, a gente vai ter esse ferro biodisponível, a bactéria chega lá, feliz da vida, que tem ferro, mas o macrófago vai ativar os seus receptores, chamar os receptores TLR, e vai liberar uma molécula chamada lipocalina 2. E o que é a lipocalina 2? Ela vai pegar esse ferro, ela vai sequestrar simplesmente esse ferro, e a bactéria não vai entender nada, vai ficar sem o ferro, e sem o ferro ela não consegue proliferar, ela não consegue crescer, aumentar ali, se dividir, e não vai ter crescimento bacteriano. Então, a lipocalina 2, liberada pelo macrófago, a partir da ativação, quando ele encontra com uma bactéria, permite que ocorra o sequestro desse ferro, e esse ferro vai se ligar à ferritina para ser distribuído pelo corpo para os tecidos, e vai deixar a bactéria na mão. Então, o macrófago esplênico, ele tem uma função importante aqui também, de redução do crescimento bacteriano. Então, entra já no contexto de defesa também. E quando a gente fala da polpa branca, é um tecido linfóide, que ele é totalmente circundado pela polpa vermelha. E aí a gente vai ter a divisão desse tecido linfóide em três regiões. A primeira é a bainha linfóide periarteriolar, com a sigla em inglês PALS. Ele vai ter a sua divisão também nos folículos linfóides e na zona marginal. A zona marginal é a zona que fica justamente entre a polpa branca e a polpa vermelha. Na bainha linfóide periarteriolar, nós teremos ali a presença dos linfócitos T. Nos folículos linfóides, aí temos a presença dos linfócitos B. E na zona marginal é justamente a área de passagem da circulação da polpa vermelha para a polpa branca. Então, é onde vai ter realmente a atuação dessas células de defesa que vão passar justamente para onde vai ter o contato direto com os antígenos. E a zona marginal, ela também consegue ter a... Ela vai promover... E aí E aí E aí E aí E aí E aí